Música Pensa com a nutricionista Maria Zilda e nós vamos falar aí o porquê que a gente come mais na época do frio e no calor menos. Maria Zilda, obrigado por estar recebendo a gente. Vamos falar um pouquinho sobre essa mudança. No calor a gente come menos e no frio come mais. Isso mesmo, quando caem as temperaturas é normal a gente querer comer coisas que trazem mais conforto, que aquecem, que esquentam. E geralmente essas coisas são mais calóricas, são mais saborosas, mais palatáveis e é onde a gente acaba exagerando um pouco, comendo para mais, para ter essa sensação de conforto. Porque no verão a gente gosta de se sentir mais leve, está muito quente, uma alimentação mais líquida e no frio a gente já quer comer coisa mais pesada justamente para dar aquela sensação de que esquentou. Só que é aí que está o perigo, porque aí vai engordando e vai virando uma bola de neve. Então é mais difícil emagrecer no frio do que no calor? Então, aí que está o mito. No inverno, no frio, é mais fácil de emagrecer. O que é mais difícil é controlar o comportamento, porque a gente acaba exagerando. Mas por que é mais fácil emagrecer no frio? Porque quando caem as temperaturas, o nosso metabolismo tende a acelerar para se manter, manter a temperatura do corpo. Então, quando a gente treme, quando a gente está tremendo de frio, é o nosso corpo acelerando, se reestabelecendo. Então, assim, o metabolismo ele acelera no frio. Então, se você aproveitar isso para fazer atividade física, para entrar numa dieta, você emagrece mais rápido. E nessa época, agora muita gente gosta de caldo, tem alguma mudança para estar tomando caldo, mas não os caldos tão calorosos que a gente gosta. Bem recheado de carne, queijo, presunto, é de tudo. Aí que está a boa notícia. Dá para fazer uma dieta no frio, sim. Comer coisas que vão dar conforto e não são tão calóricas. Então, aí dá para comer o caldo ou mesmo uma sopinha de legumes, né? Daí os chás, os chás entram muito bem nessa época do ano, tá? Então, assim, as proteínas. Então, assim, dá para fazer dieta, tá? É ir usando receitas, as receitas certas. Então, assim, o caldo, vai fazer o caldo. Não pôr aquele excesso, né, de pão, torrada, né? Come só o caldo, no máximo rala um queijinho sem excesso por cima, né? Vai fazer a sopa, coloca um carboidrato só. Se vai ter batata, não coloca macarrão. Se vai fazer com macarrão, não coloca batata, né? Para não ficar tão pesada. É diferença na hora que a gente extrapola na comida. No calor, a gente faz a digestão mais rápido ou no frio? Então, a digestão, como eu disse, no frio o nosso metabolismo acelera. Então, a tendência é que essa digestão também seja mais rápida. Por isso que no frio a sensação de fome é constante, né? Então, é aquela sensação de fome toda hora. Então, você come de manhã, passa e já está com fome. Por quê? Porque o corpo está trabalhando para se aquecer, para se esquentar. E aí, vai aumentando o apetite e, às vezes, a sede cai, né? A vontade de tomar água cai. E isso é muito errado. Porque no frio tem que redobrar a hidratação. Pode ver a boca ficar seca, as mãos secas, o tempo está seco. Então, quando está frio, tem que redobrar a hidratação. É muito importante tomar muita água no frio. E também faz essa poeira, esse tempo seco. Faz muito mal para a nossa saúde, né, Maria Zeúria? Muito mal. A hidratação, ela faz uma limpeza no nosso corpo. Então, os vírus, eles ficam parados no trato respiratório. Então, nariz, garganta. Então, tomar muito líquido também ajuda a limpar. Então, água é sempre muito. É no verão, é no frio. Todas as estações do ano, muita água. Quem acha que, ah, não vou fazer dieta no frio, não vou fazer nada na academia porque está frio? Pode fazer porque é a época certa. Então, para perder um quilinho mais rápido. O momento é agora, porque se deixa tudo para o verão, não dá tempo. Então, o momento é agora sim. Como eu disse, dá para fazer receitas gostosas. Tem muita coisa quente que é leve. Então, ir na academia, se exercitar sim, mas usar do bom senso. Não vai caminhar, não vai correr com muito vento, porque aí pode pegar uma friagem e ficar doente. Então, assim, é usar do bom senso de escolher o melhor horário e fazer sim. Tem que cuidar. Não pode deixar acumular para depois. Obrigada, Maria Zilda. Eu que agradeço. Bom, então quem acha que no frio, porque a gente come mais, demora mais para emagrecer, é mito.